E a Polícia Federal deflagrou hoje mais uma etapa da operação que investiga um roubo a banco em Arasatuba, aquele mega assalto em agosto do ano passado. Nessa terça-feira, um homem foi preso em Sumaré, acusado de ser um dos responsáveis pelo acesso ao cofre. Gustavo Gimenez está em frente à sede da PF e tem os detalhes pra gente. Boa tarde, Gu. Oi, Bárbara, boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham. Exatamente, a Justiça expediu ao todo quatro mandados de busca e apreensão, três de prisão e mais dois de uma busca mais incisiva para identificação criminal. O que acontece? Desses três mandados de prisão, um não foi cumprido e essa pessoa é considerada foragida. Entre esses dois mandados cumpridos, um deles é desse homem que mora na cidade de Sumaré, que foi encontrado em Sumaré e que, de acordo com a polícia, teve uma participação fundamental nessa ação criminosa que aconteceu em agosto do ano passado na cidade de Arasatuba. Só pra gente ter uma noção, ele era responsável, então, por utilizar um maçarico para tirar todos os obstáculos, da porta da agência até a porta da sala onde ficava o cofre. E lá, ele também utilizava o maçarico para abrir esse cofre. Portanto, foi uma ação, inclusive, flagrada por câmeras de monitoramento. A partir disso, ele foi identificado e agora já está preso. Só pra gente ter uma noção, Bárbara, ele não é o primeiro nem o segundo que foi preso, pelo contrário. Já são 34 pessoas presas pela Polícia Federal desde o início dos mandados, dos cumprimentos dessa operação aí, que começou justamente, as investigações começaram assim que teve início essa ação criminosa violenta. Só pra gente ter uma noção, na ocasião foram utilizados fuzis, foram utilizadas diversas armas restritas de uso ali das forças armadas, até drone foi usado pelos criminosos. Os bandidos cercaram a cidade e usaram as pessoas que passavam pela rua como o escudo humano. Uma ação muito violenta que a gente acompanhou aqui na tela da Band. E, evidentemente, a gente vai trazer mais informações assim que novos desdobramentos acontecerem, Bárbara. Com imagens impressionantes e inesquecíveis desse crime, né, Gu? Obrigada, viu? Bom trabalho pra você. Até amanhã.